Música Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio, seja bem-vindo a mais um vídeo Pois é, desta vez, Ultimate Magic Mais um episódio da nossa série de Ultimate Team no FIFA 15 Vamos continuar a nossa divisão 2 Amigos, temos novidades, temos lutado Se eu consigo mais uma vitória desde o último jogo Joguei offline, joguei sem, joguei offline, joguei Sem ser a gravar E aconteceu a vitória Como vocês podem ver ali, 4-0 Sobre o ring show of the club 2 vitórias, aliás, consegui 2 vitórias depois do último jogo Eu perdi, foi aquele símbolo do Betis, lembram-se que tinha o Ronaldo Exatamente no último vídeo, depois da partida e fiz mais 2 jogos Consegui 2 vitórias, temos 17 pontos Temos 2 jogos para fazer Basta-me 1 ponto, 1 empate Para a promoção à primeira divisão, que é um dos objetivos Não, amigos, eu não meto o meu irmão mais pequeno a jogar Os últimos tem que falar demais, o que é que acontece Para falar, desconcentra-me É uma coisa que não dá para evitar Vamos ver como é que ocorre Também é só preciso um empate, não é preciso muita coisa A ver se isso se consegue Em termos de equipa, temos a mesma equipa Temos novidades, vamos ver aqui a equipa da semana do Ultimate Magic Ultimate Team Temos aqui o Monteiro, amigos, que saiu com MF depois de 2 bichos seguidos Nascido com MF, 3, ele saiu antes do 2 bicho E pronto, me interessa, estas são as cartas desta semana do Ultimate Magic Para quarta-feira Ou já de ser o que, ou já de ser terça? Não, ou já de ser quarta, não sei, não sei que dia que vai ser este episódio Se calhar vai sair já Com as 9 equipas da semana Normalmente o Silvana tem uma semana atrasada Mas vocês já sabem, amigos Por isso, vocês vão tentar contratar o Monteiro Como vocês podem ver, vocês não têm quantos? 2 mil, comprei o Jonas na última Na última, na última vez que gravei Ultimate Magic E por isso agora Não, PlayMatch, ok, é isto Vou ter que juntar uns Coins Itch Temos caio na Anice em contrato Oh my god, estou porcar essa em contrato também, não? Já estou Comprar uns... Não é dessa? Comprar um Monteiro e depois começar a comprar uns pacotezinhos Que saem sempre uns contratos Pode ser alguns jogadores itch dejeitosos Ou então, vocês nunca saem nada de jeito, mas pronto Temos de equipa Esta foi a equipa que usei e ganhei Veja o que acontece Vou trazer a Liga Portuguesa Vou trazer a defesa portuguesa, amigos, desta vez Esta vez vou trazer a mesma equipa Totalmente da Liga Portuguesa Maurício também precisa de um contrato O que vocês dizem? Traz o Julio César Comprar o Julio César Eu tenho o Julio César, amigos Olhem aqui, querem ver? Julio César Vou pôr ao invés de pôr o Patricio Eu quis pôr o Patricio Eu quis pôr o Julio César Já que vocês têm pedido tanto para trazer o Julio César O Jonas também está cansado Vamos pôr se calhar Aqui é o Jonas e o Jackson São duas baixas daquelas Vamos pôr o Monteiro Vou pôr ao Bovacar Se calhar não Bovacar é o Bovacar O 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 que vai ser? Entrança Vou jogar assim, né, amigos? O Quinter Será que o Quinter está... O Quinter está bom Vamos jogar com o Quinter Aqui nas costas Ver o que é que dá Em termos de extremos Vamos jogar se calhar Deixa eu ver como é que está o Gaitan Estão recuperados Vamos jogar com o Gaitan E com o Telho Não, amigos Vou jogar com o Carrinho Tenho que jogar muito bem com o Carrinho O Carrinho ainda está a ser perseguido Vamos jogar assim O que é que acha? Vamos deixar o Casemiro Para jogar depois também Com a defesa brasileira Também tínhamos o Quaresma Ok, não interessa Vamos jogar assim com esta equipa, amigos Liga portuguesa full 79 do overall 100% chemistry Vamos lá, Marcos Silva É ver o que é que dá Se vocês conseguem arrancar uma vitória Ou até um empate Eu era mau E fugiássemos já a seguida Temos dois jogos Temos dois jogos para o fazer Vai tentar trazer este Neste jogo Ora bem O Equipador do Sario Pelegrini Rating Com 81,5 estrelas Kimmy Street 100 Óbvio Charlo O Oscar Ramirez Olá e bem-vindos a esta transmissão do IFA Ultimate Defensivo. Olá e bem-vindos a esta transmissão do IFA Ultimate Defensivo. A emoção poderia ser fechada hoje. Vamos para o que? Contra-ataque, vamos para isto no ultradefensivo. Já começa a ser árbitro, já começa a ser árbitro. Ele vai ser um treinador, ele não está entendendo nada. Ele é a nossa companhia, o Martin Tyler e o Alan Smith. Bem, eles estão chegando a esta transmissão do IFA Ultimate Defensivo. E eles fizeram no último jogo, então é apenas para olhar para o IFA Ultimate Defensivo. E, obviamente, eles gostariam de fazer isso hoje. Eu acho que vocês têm que tentar vencer o jogo, porque... Pintou e continuou. Segue, 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 Marinha. Olhe, olhe. O IFA Ultimate Defensivo. Olhe, Monteiro. Fecha, 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 Gaitan. Ui, cuecas, assim não, Gaitan. Começa já as cuecas, maluco, eu faço. Olhe, Rémi. Olhe, Rémi. Olhe, Rémi. Olhe, Rémi. Estou vendo. Olhe. 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 Gaitan, para Jefferson, para Enzo Pérez, que já não está na Liga Portuguesa, mas se o Luzinho foi do tempo de comprar a carta, andavia, não sei se no mercado ainda existe, mas já não deve existir. Cuidado, cuidado, Luces, Ana. Martins Indy, bola para Monteiro. Monteiro por ter a bola, dá para Gaitan. Vamos embora Gaitan. Vai, bom corte. Johnson, Glenn Johnson. Se está aqui, o som está um pouco alto. Se já não está. Gaitan, já passou por um. Oh my God, Gaitan. Linda. Bola para Quintero. Ui, cortou. Nem sabe como. Não cortou nada. Ele absorveu a bola. Pronto. É aquele corte da FIFA. Já está bem posicionado. Ah, vai te lixar o Oscar. Vai te lixar o Oscar. Anda, Bulacar. Corra, Bulacar. Isso. Vai, miúdo. Ah, ele não tem mais corte que tu. Ah, eu quase, quase, quase que era o primeiro. Acho que tem o Peter C na baliza. O time dele está gostando. O time dele está esperando para o segundo. Vem? Ah, a Quintero. É quase, quase. Cortava da bola. Olha aí. A falta, o Staric. É sempre o Staric. Ele vem sempre buscar a bola, gente. Peço um defesa aqui. Este meio de campo. Oh meu Deus. Mal passo, ele. Mal passo, ele. Olha aí, gente. Quanto ataque? Quanto ataque? Quanto ataque? Quanto ataque? Olha aí. Não há faltas para este árbitro já vi. Quintero! Ah Gaitan, tu estás a dormir Gaitan. Estava de costas. Já viram? Estava de costas para a bola. Oh meu Deus. Estamos perdidos amigos. Estamos perdidos. Perdidos e mal pagos. Já vais com fintas externo. Olha, passou por... Já passou por... Está aqui o Enzo. Toma. Toma. Olha, olha. Ai ai. Estava a mesma vez. Vou arbitrar a pita a penalti. Estava, estava. Remy. Remy Galharte. Quem é assim amigos? Estão aí no Youtube. Vamos ver a Ritz. Estava bravo. O gajo a pôr as bolas nos baldes aí. Bora, bora. Anda Monteiro. Isso Monteiro lindo. O Peter C defendiu. O Monteiro. E quando tiver o Monteiro IF. Monteiro é muito forte. É tipo agora amigos. Estava um bocadinho mais fraquinho, não é? Temos estatístico. Mas temos físico. É a mesma coisa. Ora, ora. Aqui no FI. Fica na realidade. Não sei amigos. Ele tem muita qualidade técnica aí. Quando ele tem espaço para fazer o que ele quer. Quando tem espaço. É muito bom avançar. Quando foi preciso. Ele não apareceu. Agora que o Sporting já tem o campeonato decidido. Está a aparecer. Está a resolver o apareceu a 3. Vamos ver o que é que dá. A ver se ele continua ou não no Sporting da próxima época. Fecha o Silas. Fecha. Oh my God. O que ele leva ele para o meio. Que eles têm muita velocidade. Este velho ótimo. Fala para Oscar. 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 Oscar árbitro. Veja lá aí. Senão ganha os penaltis para eles. Vamos ver. Anda o Montero. Anda o Montero. Corre Montero. Eu não tenho necessidade. A promessa. Mas conseguiu chegar até aqui. Ora, já passou por um. Já passou por dois. Dá para boba caro. Boba caro para Enzo. Simulou um. Enzo. Que Jesus. Que era um grande gol. Grande jogada de Montero. E do a uva a cara também. André Schurler. Um passo rápido. Passa aqui neste. Passa. Ramirez. Aí gente. Ah. Mandou-se o Pochão chorar vídeo. Está certo. Está certo. Está certo. Oscar. Corta. Ai, swissara. Corta, suscarta. Corta, suscarta. Mannia, bubacca. Vai vir atrás. Pujás a bola a eles. Acerta-se. És o modo de tomar por. Seguira aqui. Não sei. Enzo. Bola para Bubacca. muito longa de ser no pé mas pronto está cá o cruzamento monteiro que vê se é mais difícil a corta a bola não deram olha o peixe de passar o tá aqui e é mais que eu vou pensar que eu não tinha marcado de falta. Bem, 0 a 0 dá aquilo que nós queremos, amigos. 0 a 0 dá aquilo que nós queremos. Querido assim para o futebol, mas mais jogo da minha parte, sem dúvida. Vamos tentar, vamos tentar chegar ao outro. Sem nunca desvanecer a defesa, não é? Um jogado. Maxi Carrilho. Bola para Quinta. Quinta é para Carrilho. Carrilho. Ei, que finta de Carrilho. Olha aí, velhote. Olha aí, velhote. Ah, meu Deus. O que se pediu um gol daquilo, Zé? Depois daquele trabalho fantástico de Carrilho. O que eu digo, amigos? O Carrilho consigo fazer cenas? Não consigo com mais nenhum. Nem o Coresma, nem... Podem ter Five Stars. Carrilho, para mim, Zé, é o melhor extremo da Liga Portuguesa. Nem Gaitans e Fs, nem Tades e Fs. Nada, nada, nada. Carrilho, amigos. Não sei porquê. Está OP. É aquelas cartas que é OP e pronto. Podes fazer neste tom. Olha o Gaitan. Ele é a linha de fundo. Cruzamento. E golo. Ah, boba a carreira. Vai buscar. Ah, meu irmão é bacana-se. Uh-huh. Cruzamento de Gaitan. E Abubacar vai aparecer. Ah, puta de lança. Olha o que o meu tenta ser. Na ausência de Jackson. Que é também na raça. O cruzamento já muito tem esforço. Mas foi muito bom o cruzamento de Gaitan. Depois a finalização também boa. De Vicente, Abubacar. Este é um a zero, amigos. Muito importante este um a zero. Pode ser que hoje tenhamos a consagração, a subida à primeira divisão no FIFA Ultimate Team do FIFA 15 com a Liga Portuguesa. Claro, o Silvio fez pequenas alterações. Vocês sabem. As duas defesas centrais e o guarda-redes que às vezes mete da Liga Francesa. Mas basicamente a minha equipa é a Liga Portuguesa. E aí, quem diga ao contrário. Não é, velhote? Olha aí. Cuidado, cuidado, Silvio. Para isso tens de ganhar. Ou empatar. Grande corte do Maurício. Oh, meu Deus. Mas quantos ressaltos é que tu ganhas? Meu Deus. Que perigo. Remi de cabeça. É muito alto ele. Olha, é muito alto. É muito salto. Entrar a arrancar com o Gaitan. É isso, Gaitan. Bem-jogado, Gaitan. Bola para o meio. É para o Monteiro. Monteiro, está a ver a Gaitan subida. Isso. Já passou, Gaitan. Já passou, Gaitan. Vai fintar um. Já fintou. Vai entrar, Gaitan. Passou por um. Passou por dois. Entrou no meio. Olha aí as faltas. Chora árbitros. Meu Deus. Fecha, fecha. Chega-o para a cara. Oh, meu Deus. Maurício não deixa. Maurício. Maurício não deixa. Isso. Grande corte do Maurício. Cuidado, Monteiro. Bem-jogado. Bem-jogado. Abubacar. Bola para o Monteiro. Protege Monteiro. Olha aí as faltas. Chora árbitros. Vem Abubacar. Bola três para o Gaitan. Gaitan para o meio. Para o Quintero. Monteiro para o Monteiro. Ui, cueca. Ah, eu não faço as cuecas dessas, Monteiro. Bolo, o que eu faço? Sim, eu ligo na base do jogo. Não. Não quero acabar já com o jogo. Vou tentar dar profundidade ao jogo. Abubacar. Ai, estou bichado, o Remy. Linda. Gaitan linda. Maurício. Bem, Enzo. Bola para Abubacar. Abubacar avançar longo para o Monteiro. Para de peito. Ganha um, ganha dois. Chuta. Não chuta que é um corte Grandioso, grande, grande corte de Glenn Johnson. Achou que foi Glenn Johnson. Oh meu Deus. Fecha, 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 fecha. Oh meu Deus. Fazem-me correr o jogo todo. Estes velhos é ótimo. Grande jogo de Monteiro. Oh meu Deus. Monteiro, anda cá rir. Anda cá rir. Oh meu Deus. Ainda vai para a corrida a sério? Queres matá-lo já? Olha, ainda apanhou. Ai ai. Brinca, brinca. Fecha, 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 fecha. Isso, bem Quintero. Vou jogar bem agora este jogo. A equipa dele é mais forte que a minha. Quase todas, que o Silvio joga contra. Mas... Está a sair bem. Controlo do jogo. Olha aí Silvio. Ainda não está a ganhar. Já disse-te. Boa, bom ressalto. Oh meu Deus. Eles cortam tudo. Eles têm pernas elásticas. Olha aí. És aqueles do quarteto fantástico. Aquele do quarteto fantástico com o homem elástico. Sabem, colegas. Ah, não comecem as cuecas. Oh meu Deus. Ih, passou. Tu tens que empatar o jogo. Tu tens que empatar o jogo. O quartinho zindi. O parque da base, não Zé? Agora. É isso, bem ligado. Anda, Carrillo. Olha aqui, o que é que Carrillo consegue fazer, amigos? Olha aí um arranque que isto homem tem. Vai ficar sem a bola. Não, Zé, quem é o lançamento? É isso, mas eles têm que empatar no tempo que permanece. E eles têm que empatar. Carrillo. Olha para o Alvacar. Montero. Olha para o Alvacar. E aqui a chuta com a sua bola de troco. Ui, o meteu na pausa. Será que vai bazar? Não. Não vai nada. Vai fazer-se os verdizões. Ah, e aqui eles aparecem todos verdinhos. Parece que... Ah, o Jacson está cansado. A gente vai se fazer as suas verdizões e ver se a gente aguentava aqui este 1-0. E vai entrar uns coisinhos. Será que conseguimos comprar o Montero no final deste jogo, Anitta? Não sei quanto é que vou ganhar se subir à primeira. O melhor é que ser uma quantia elevado-se. Não sei se cheguei a se fazer. Acho que o Montero custa aí à volta dos 12 mil coins. Cuidado, 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 seus cuidados. Ah, Julio César, toma atenção. Oh, meu Deus. Andas-me aqui a brincar. Se tu andas aqui a brincar. Olha aí as faltas a chorar. É, meu Deus. É uma cena. Vem, Quintero. Bola para Carrilho. Ah, perdeu a bola. Oh, meu Deus. Ah, veio outra vez. Ai, ai. Aqui a minha palha e a frente de golo. Oh, meu Deus. Eu não acredito nisto. Se eles mantém a bola, sim. O que é que enche a chorar? Oh, meu Deus. A sério? É isso. Acho que eu não posso lutar pelo título, não sei. Acho que eu não posso lutar pelo título, não sei. Será que ainda posso, amigas? Não, o jeito que ele organiza o seu time, tem que ter sido muito astutico. E eles precisam de manter a vida. Mas ainda não acabou, eles ainda não me vão dar o money money, sabem porquê, amigos? Porque eu estou apenas a um ponto do título da segunda divisão. Querem que o Sudo traga esse vídeo para o canal? Do título ou não? Da derrota? Vamos ver. O jogo do título. Digam nos comentários, já sabem. Hashtag jogo do título. E o Sudo vai trazer o jogo da segunda divisão, o jogo do título e a promoção que já foi consumada para a primeira divisão. Temos três vitórias, dois empates e uma derrota da segunda divisão. Muito bom, temos dois mil e tal coins. Vamos ganhar algumas. Como vocês podem ver aqui, deixa eu ver o que isso diz. Promotion, 10 mil. Se eu for campeão, ganhas 13 mil para comprar o Montero, amigos. 13 mil com as 2 mil que eu tenho, 15 mil dá perfeitamente. Mesmo que as 10 mil, com mais o dinheiro do jogo e tal, já dá. Mesmo não ganhando no próximo jogo, vai dar para comprar o Montero no final do episódio. Se ganhar, ainda com mais quantos fico. Amigos, depende de vocês. Muitos comentários, amigos. Muitos likes. Vamos tentar chegar aos quentes likes neste episódio, amigos. Eu sei que vocês conseguem. É só deixarem todos, todos, mas todos, aquele likezão. Hashtag jogo do título. Muito importante, amigos. Não se esqueçam. É muito importante para vocês trazerem o jogo do título para o canal. Próximo episódio do Ultimate Magic. Até à próxima. E fui. Tchau.